Deputado, é o seguinte, várias crianças gravaram perguntas para os parlamentares, perguntas sobre as idades delas, eu queria te passar uma ou duas aqui para o senhor ouvir e responder, pode ser? Pode, para que eu puder responder, eu vou sair. Vista esse fone, por favor. Vamos aqui a primeira. Minha mãe deixou na verdade para trabalhar em São Paulo, e ela só volta uma vez por ano, porque ela não consegue dinheiro para pagar a viagem. O senhor tem direito de viajar de avião com dinheiro público, por quê? Diz aqui que é o preço da democracia. Eu vou continuar viajando com dinheiro público, sim. Agora, a tua mãe muda e ela mora perto de você, não te abandonar, ou você mora perto dela, né? Vai querer me questionar, é dinheiro público? Quase tudo aqui é tudo na minha vida, né? Pode responder, Caireiro. Olha, aqui tem gente de todo o Brasil. Se você mudar esta forma, de não estar aqui toda semana, porque nós temos família também. Diz aqui que é o preço da democracia. Vou continuar viajando com dinheiro público, sim. Agora, a tua mãe podia morar perto de você e não te abandonar, ou você morar perto dela, né? Sim, sim. Você foi treinado para fazer essa pergunta aí. Mas, para a gente atacar de forma insinuada o governo nacional, eu não posso te questionar sobre nada, até pela sociedade. A vida de cada um de nós passa pelo governo nacional. E o comportamento de cada deputado, você não pode inserir no nosso produtor de Guedes. É, o que ele questiona é que no fato aqui da criança, ela não pode morar com a mãe, porque a mãe, na cidade dela, não tem condições para viver, tem que morar em outra cidade, esse tipo de coisa assim. Acontece com muitos brasileiros, né? Acontece com muita gente. Eu, como militar também, tive esse problema também. Morei em Niwak muito tempo e fiquei muito longe, tempo longe, Niwak, Mato Grosso do Sul. Fiquei também muito longe da minha esposa, né? Especialmente, se eu tivermos lá com os filhos, né? Também sofremos disso aí. É um problema que o país mesmo é muito grande, né? Se fosse minha irmã um pouquinho, tem esse problema. Agora, vai querer me questionar dinheiro público? Faz tudo assim, é público na minha vida, né? E pode ter certeza, eu tenho certeza que eu faço um trabalho que é respeitado por muita gente em nosso país. Vamos mais uma aqui, de fato. Se fosse lá em Cuba, o teu pai sequer estaria ganhando um salário mínimo. O salário lá são 20 dólares por mês. Todos nós plantamos o que queremos. Se muitos passam a vida na praia, no sambódromo, fumando maconha, ou então ignorando os estudos, não vai querer mais tarde ter um bom salário como outros têm. Você acha que reduzindo o meu salário vai resolver esse problema? Duvido. O grande problema nosso é corrupção e falta de gestão. E quem nasceu a mim, né? Porque não estudou? Você estudou, você vai ter, ser aprovado no concurso, por exemplo. É questão de oportunidade e empenho. Com a tua idade, 14 anos, já estudava igual um desgraçado. Miserablemente eu seria coronel da reserva do exército hoje em dia. Nós vivemos num mundo capitalista, não é socialista. Se fosse lá em Cuba, o teu pai sequer estaria ganhando um salário mínimo. O salário lá são 20 dólares por mês. Esse tipo de política, que às vezes alguns programas querem inserir em nosso meio, falando em igualdade, a igualdade só existe em uma condição, é na miséria. É todo por baixo. Lógico que eu ganho muito bem, não estou reclamando disso, ok? Mas o mal parlamentar, o mal chefe do executivo, como é a sua presidência pública, rouba bilhões da Petrobras para os seus amigos. Não é o meu salário que está alcancemando esse rombo aqui, junto com a economia, que faz você ganha muito pouco. Pode ter certeza. Se Dilma Rousseff e o PT roubasse menos, ok? Se bem que sou favorável ao roubo zero, o teu pai teria uma vida melhor. Pode ter certeza. Nós não podemos partir para a igualdade. A igualdade não existe. Você acha que reduzindo o meu salário vai resolver esse problema? Duvido. O grande problema nosso é corrupção e falta de gestão. O senhor é isso que acontece. O senhor lembrou os militares. O presidente Figueiredo, uma vez, foi questionado sobre o que faria se ganhar salário mínimo. Ele disse que se matava. E o senhor, o que faria se ganhar salário mínimo? Eu jamais sonhei com isso, porque eu sempre estudei para ficar longe disso daí. Sei da dificuldade como vive o povo brasileiro que ganha salário mínimo. Você acha que quem ganha salário mínimo vai ficar no seu dinheiro? É questão de oportunidade, falta de estudo também. A tua escola... Hoje em dia o professor está muito mais preocupado de não apanhar na sala de aula do que ensinar. Os pais mandam o filho para a escola, para trás da merenda, ou para não perder o seu bolso da família. Muitos se acomodam nessas propostas essencialistas do governo. Querem colher o que no futuro? Somos diferentes. Somos diferentes. Empresário ganha milhões por mês. E tem que ganhar. Está produzindo, está trabalhando. Se não fossem os empresários, não estaria o Brasil arrecadando impostos para, inclusive, pagar programas essencialistas, como o governo do PT, que começou lá com o PSDB, acostumou o povo brasileiro a viver no Estado. Quem vive no Estado é o comunismo. E esse partido... Você quer saber uma coisa? Se o Fidel Castro morrer hoje, haverá um congestionamento no espaço ali em Cuba, com uma grande homenagem ao grande líder sul-americano. O senhor acha que aqui, então, é questão de meritocracia? Quem ganha o salário mínimo merece ganhar o salário mínimo? Não, não é quem merece. Não é quem merece. Existe aqui uma certa progressão, uma certa hierarquia. Eu sou contra, por exemplo, cotas. Você estudou, você vai ser aprovado no concurso, por exemplo, vai ganhar mais. Eu não sou populista. O populismo está levando o Brasil para o comunismo. Tem gente que não pode estudar, né, deputado? Que está trabalhando desde cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Hoje é crime. Hoje você pode fumar um tijolo de craque que não tem problema. Mas não pode estudar. Mas tem quem é que os 14 já sustentam a família, que já são pais. Não, hoje é crime isso aí. Existe, olha... Esse discurso populismo de atender ao pobre, é porque o pobre é a grande massa eleitoral. Torne o voto facultativo para pobre, você vai ver se tem alguém da esquerda defendendo aí essas políticas sociais todas que estão aí. A direita não defende os pobres? Nós defendemos todo mundo em inserção. Olha, a educação no período militar, que já teve um programa comigo, inclusive, em parte, você colocou. Naquela época que eu estudei no período militar, estudar escola pública era motivo de orgulho. Vergonha era o ensino particular. Verdade, acabaram com o ensino público no país. Acabaram com o ensino público no país. Hoje em dia a escola é ideologia, como afetividade, sociologia, só porcaria. Agora, infelizmente, o currículo escolar é um lixo hoje em dia. Você sabe disso, que em colégios militares ou militarizados, não tem briga, não tem droga e não tem telefone, fone dentro da escola. Você tá filmando aqui? É lógico que eu tô filmando. Eu já tô vacinado com o caso do Preta Gil. Ah, o CQC, que antigamente editou o programa e eu tava sendo pedido, tava sendo pedido pra mim, oito anos de cadeia dentro do Supremo. O Supremo arquiva o processo e nenhuma imprensa fala em nada. Nem o CQC. A cadeia é preocupante. Talvez lá o senhor virasse, hein? A cadeia é o local que vai pra lá, quem mata, quem sequestra, quem estupra, quem rouba. É só você fazer essas merdas que tu não vai pra lá. E a sociedade agradece quem não faz merda. Não quer ser preso? Não quer ser submetido a todo tipo de absurdo em cadeia que acontece hoje em dia? É só você não fazer absurdo que os caras vão de bem aqui, fone. Valeu, deputado. Criançada, não se assuste, viu? Ele tá gritando por causa do fone. Ele não é tão mal assim, não. Quer dar um beijinho ali? Nem, irmão. Tchau, deputado. Valeu, muito maravilhoso. Dá só o fone aqui, ó.